E aí, rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó. Tributo a Mondrian, lançado pela Ludocafé, do designer Danilo Valente. É um jogo que vai levar ali uns 20 minutos e dá pra jogar de 1 até quantas folhinhas você tiver no seu bloco. Tá categorizado como jogo família e as mecânicas são bônus de fim de jogo, cobertura de grade, desenhar grade com quadrados, papel e caneta, seleção de ação simultânea. Mas, no resumo, ele é um paper and write, né? Que é um papel, escrever, flip, essa categoria de desenhar. Então, como já dito, a pegada dele é que ele é um jogo pra você poder desenhar coisas a partir das cartinhas que você for abrindo, né? Ele é um paper and write, roll and write, tem várias denominações deles em inglês, né? Rolar, escrever, flipar, escrever, enfim. A pegada do jogo é você reproduzir as obras do Mondrian no papelzinho que você vai receber. Mas antes de mostrar o jogo pra vocês e dizer o que eu penso sobre ele, quero lembrar o seguinte. Existe uma maneira de você apoiar a nossa criação de conteúdo. Na descrição do vídeo tem um link pro LivePix, pra você ir lá, escolher um dos planos, fortalecer a gente, participar de um grupo exclusivo do WhatsApp e de sorteios mensais exclusivos pra quem é apoiador do canal. Então, cogite aí, ajuda a nossa criação de conteúdo. Vai no link do LivePix, fortalece nós. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, Alquimistas dos Jogos, uma das lojas com o maior catálogo de jogos pra você poder comprar. Tu vai encontrar tudo na Alquimista. A equipe do Duda vai embalar com carinho, despachar pra todo o Brasil. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E tem adesivo pra tacar no Meeple feio e ele ficar mais bonitinho. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra lá da moral, pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança a partir do Bloco 2. Bem, galera, vamos lá. Vamos falar como é que funciona o jogo. Você vai separar aqui, ó, dois objetivos. São três tipos de objetivos. Ele pede pra você separar dois tipos. Aqui no caso é a borda branca e a borda bege. Mas tem uma borda colorida que é mais elaborada. A gente pegou essas duas aqui. Os objetivos são o seguinte, ó. Ganhe um ponto pra cada área branca. Ganhe mais dois pontos se a área tiver cinco ou mais quadradinhos. E o colorido é ganhe três pontos em cada área com três, seis ou nove quadrinhos. Ganhe mais um ponto se a área for colorida. Então ali, ó, tá mostrando. Aquela área azul, você ganha três pontos, porque são três quadradinhos. Mas ganhe mais um porque ela tá colorida ali. Então você precisa fazer esses objetivos, que são a pontuação de final de jogo. Você vai puxar aqui, ó, três cartas de linha. Que é o setup, que você vai fazer aqui. Beleza? E você pode escolher a ordem que você quer executar. Você pode primeiro chegar aqui, ó, e marcar a linha três ou seis. Depois, a coluna D, E e F. E por último, o de dois a cinco. E qual é a regra disso? Já vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou pegar aqui a canetinha preta, porque você tem que marcar com preto. Vou escolher aqui, ó. Linha três. Eu vou marcar toda a linha três aqui, ó. Com uma mão só, é tenso, hein. E o arquiteto aqui, meu amigo, tirou o mouse da mão. Desespero total. Aí, quando você escolher a próxima, por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, a D. A D é a coluna D. Quando eu marco ela, ou ela vem daqui pra cá, sacou? Ou ela começa pra baixo. Eu não posso cruzar. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ela vem até aqui. Beleza? Eu não posso fazer ela cruzando. Eu posso desenhar só na parte de cima ou só na parte de baixo. E depois tem o dois ou o cinco. Eu vou chegar aqui, ó. E vou pegar o dois. Vou marcar o dois aqui, ó. E faço aqui pra vocês, ó. Pá. Já quebrou? Show de bola. É bom que ele já passa pra duas pessoas pra acelerar o processo quando for fazer o próximo. Marquei ali. Isso é o setup inicial. Todos os jogadores vão fazer isso aqui. Depois você vai abrir uma carta de linha e uma carta de cor. Beleza? São dez rodadas. São dez cartinhas dessa aqui. Toda rodada você vai abrir uma dessas. O que você vai fazer na sua rodada? Começou o jogo. Pá. Abriu ali. Você vai escolher marcar linha ou colorir. Isso é o que você vai ter que fazer. Se você escolher marcar aqui linha ou coluna, você vem aqui, marca ela e mantém a regrinha de poder atravessar. Se você quiser colorir, você vai pegar uma dessas áreas que tá mostrando aqui, ó. Ele deixa bem claro na marcação aonde você pode pintar. E o quadrado, um dos quadrados da geometria que você quer pintar de amarelo, que é essa cor aqui, tem que pertencer a esse espaço. Então eu vou pegar esse amarelo. Ele diz que eu posso chegar e pintar qualquer coisa aqui. Vou chegar aqui, ó. Eu vou pintar esse aqui, ó. De amarelo. Vou pintar esta área aqui de amarelo. Porque ele tá aqui dentro dessa área, eu posso pintar sem problema algum ela aqui pra mim. Beleza? E aí, ó. Vamos repetir. Próxima rodada. Venho pra cá. Venho pra cá. Beleza? Aqui eu posso fazer uma linha no 1 ou no 4 e pintar de azul ou de perto. Eu vou chegar aqui, ó. Eu vou fazer uma linha no 1. Vou pegar aqui, ó. Fazer a linha no 1. Que é essa aqui que eu quero marcar ali. Beleza? Agora, filho, você lembra o seguinte. Se você não quiser fazer nada disso, você pode chegar aqui e gastar o coringa, que é esse ponto aqui. Quando você gasta o coringa, você marca um quadradinho toda vez que você for usar. Porque isso aqui vale 4 pontos no final se você não utilizar. Beleza? E o coringa é o seguinte. Você pode fazer qualquer coisa, tá? Ignorando o que apareceu aqui. Ou seja, eu posso pintar qualquer cor. Posso pintar em qualquer lugar e fazer qualquer linha ou qualquer coluna. Só respeitando, obviamente, a regra de não poder cruzar as linhas que já existem e pintar dentro das áreas existentes. Então, eu posso chegar aqui, ó. Não quero usar nenhuma dessas. Marquei aqui o coringa. Vou chegar aqui e vou marcar uma linha aqui pra mim, ó. Vou marcar uma linha aqui pra mim. Marquei aqui, tranquilo. Gastei o meu coringa. Vou repetir isso até terminar dessa uma rodada. Antes de terminar, você tem que ficar ligado nas pontuações. Por quê? No início do jogo, lá quando começa, você pode chegar aqui e escolher a sua cor preferida. Essa cor preferida que você escolheu aqui vai te dar ponto extra no final, de acordo com os objetivos que você for escolher aqui. E se você não usar todas as cores no seu quadro, você perde ponto de vitória. Então, você vai chegar, juntar os pontos que você usou pelas cores, o que você gastou aqui de coringa, a sua cor preferida e os objetivos do jogo. Anotou aqui? Bota aqui do ladinho. Quem fizer mais ponto, vence. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Tributa Mondrian pela primeira vez? Ele é um ruim right, você tem que seguir as ordens de Chiron saindo ali. Só que fica ligado nos objetivos, pra saber como você vai pontuar no final do jogo. Eu, particularmente, ignoro isso, eu quero é deixar bonitão lá o papelzinho, vou fazendo tudo coloridinho e tal, não sei o que. Eu sou muito fã do Mondrian, então já queria cair dentro disso. Já vou fazendo, mas se liga no objetivo pra você poder pontuar caso você queira ganhar a partida. E o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é 8. Gostei muito do Tributa Mondrian, mas eu já começo dizendo uma coisa. Ele não é um home paper pra revolucionar. Ah, vamos fazer um home paper super diferente, um jogo que vai ser uma novidade absurda. Não é a pretensão do jogo ser isso. A pretensão do jogo é fazer um tributo ao artista Mondrian, que é o que está escrito na caixa. Que é a proposta do jogo. E dentro da proposta do jogo, faz esse tributo com qualidade absurda. Se você não conhece Pierre Mondrian, ele é um artista modernista, que é considerado um dos maiores artistas modernistas do século XX. O cara é sensacional, tem várias paralinhas dessas. Eu gosto muito do trabalho dele. Quem acompanha muito o Aftermath sabe a história do meu apartamento, que eu tive que devolver, os cacete e tal, não sei o que, porque terminou o relacionamento. A paleta de cores toda do apartamento, a formatação do apartamento ia ser baseada no Mondrian. Então o cara é sinistro. O cara é tão sinistro que Yves Saint Laurent fez vestido baseado na obra dele. Então é sensacional. Esse artista eu gosto bastante. E o jogo entrega o que promete, que é um tributo a ele. Todo mundo vai sair no final do jogo desenhando as coisinhas, pintando com as cores que o Mondrian utilizava direto. Então está muito bem representado, está muito bem entregue. Eu como arquiteto gostei absurdamente do jogo. E a honestidade do que ele tem, do que ele se propõe. Eu já ouvi umas pessoas falando assim, pô, mas não é um jogo assim. Não, ele não é pra ser um home paper revolucionário. É muito parecido com vários outros home papers que eu conheço. Que são tão bons quanto ele. Só que na proposta de ser um tributo ao artista, a um pintor, o Pierre Mondrian, pra mim me pegou fortemente. Desde que eu já li da primeira vez, eu já postei, já falei que fiquei maluco com ele. Recebi, já joguei mais vezes e está aí o review. Gosto bastante, parabéns aos envolvidos. Conseguiram fazer um tributo de qualidade a esse grande pintor modernista do século XX. Antes de terminar, estou com a camisa do Vasco, não, porque o Vasco mereça não, tá? É porque hoje fez sol, mas está ventando. Vocês estão ouvindo aí a janela balançar e atrás. Mas eu coloquei as camisas do Aftermath pra lavar e simplesmente ainda não secaram. Chove muito no Rio, o tempo está fechado. Não está ventando, não estava ventando antes. Então está difícil de secar a roupa. Então hoje eu botei o Vasco mesmo ali não merecendo. Estamos de Vasco aqui. Quem viu o vídeo do Iron Maiden na semana passada viu mais Vasco também. Ou seja, é muito Vasco pra vocês. E olha, eu sorrio. Eu termino os vídeos sempre sorrindo. E tem gente falando que eu não sorrio também no Instagram. Beleza? Enfim, lembrando, na descrição do vídeo tem um link pro Tributo ao Mondrian pra você poder conseguir. Tem um link também pra você poder fortalecer a gente via LivePix, se você quiser virar apoiador do canal, participar do grupo exclusivo do WhatsApp e dos sorteios de mensagens. Beleza? Beijão, forte abraço, até mais. E agora é a hora que eu vou sorrir. Eu sempre sorrio no final do vídeo, vocês falando que eu não sorrio.